Donald Trump poderia ter saído mais fortalecido? Sim. Joe Biden mais enfraquecido? Também. Agora tem uma apuração da CNN, do Dima Costa, que já foi repórter da CNN na Casa Branca, hoje ele é âncora da CNN Internacional. Olha o que ele publicou no Twitter, de uma apuração dele. Trump está lívido, uma coisa de pálido, até azulado de raiva, gritando com todo mundo depois dos resultados que o Dima Costa apurou na opinião do Trump. Foram decepcionantes na noite passada para o GOP, que é um apelido do Good Old Party, um apelido para o Partido Republicano. Isso aqui a gente tem que prestar muita atenção. Será que Donald Trump vai voltar à disputa para um próximo mandato na Casa Branca? Pergunta para você fazer para o Lorival. Eu só trago as informações. Aí eu passo a batata quente para outra pessoa, tá bom? Ótimo, Marcelo Favalli. Não vou nem então utilizar minha voz, que hoje não está me ajudando, está facilitando o meu trabalho. Obrigada, viu, Favalli? Boa noite.